Viva Timaya, viva Timaya, viva Areia Branca, viva Areia Branca Fubazão é o terror, fubazão é o terror Alô Fubai Areia Branca, acima de nós, só Deus, meu maior é Deus Alô Denis, por favor, solta! Onde nós passamos, botamos terror Tu, de tu Nossa união, foi Deus que consagrou Tu, de tu Os moleques do Batam, e o famoso Fubazão Se juntou, formou um pôde, e só tem disposição Quem fica na frente, eu só lamento, vai pro chão Nosso grito é esse, olha a destruição Disposição, o morro do Fubazão Disposição Disposição Já errará, não tem solução Fubai Areia Branca, vem curtir a furacão Já errará, não tem solução Fubai Areia Branca, vem curtir Hoje estamos aqui, pra homenagear A mais um dos mortais, que se foi pra não voltar Quando estava na terra A alegria ele nos deu, agora está no céu Faz um grande show pra Deus O Timanha nos passou alegria e emoção E suas belas músicas, cantou de coração Essa homenagem, quem faz é o Fubazão Tributo Altimaia, no baile da furacão Já errará, não tem solução Fubai Areia Branca, vem curtir Vem com a número 1, guerreiros do Fubazão Titi, Beleza e Guinho, Guima Velho e Chicão Betazuzzi, Patoré, Rodrigo, Charly e André Mijão, Pequeno e Léo, Berreca e Pelé Creibuzuga e Jorginho, Toronei e Sanguinho Eduardo e Diogo, Boneco e Belinho Pelé e Caderudo, Dilson e Cristiano O morro do Fubá, agora está se apresentando Já errará, não tem solução Fubai Areia Branca, vem curtir A furacão, já errará, não tem solução Fubai Areia Branca, vem curtir O que me revolta mesmo, eu agora vou dizer Porque somos banqueiros, não podemos mais viver Adeus meu pai, não dá pra aguentar Nos chamam de bandido, a vontade é chorar Esquecendo isso tudo, curtimos pra valer O baile é nossa casa, tudo aqui posso fazer Pular, dançar, gritar sem acabar Só vou sair do baile quando o dia clarear Mas no dia seguinte, eu já sei o que fazer E reúno as galera numa área de lazer E todos são amigos, não tem discriminação Eu agradeço a Deus por nossa linda união Já errará, não tem solução Fubai Areia Branca, vai pegar os alemão Já errará, não tem solução Fubai Areia Branca, vai pegar Capas de revista e modelos da TV Fubai é capoeira, Areia Branca é Karate